Eu coloco um pouco de farinha, um ovo, leite, açúcar, daí eu misturo tudo. E para finalizar, fermento, depois de bem misturado, fica uma massa mais ou menos homogênea. Depois é só fritar, minha mãe fazia para a gente quando a gente era criança. E em menos de 10 minutos, eu fiz esses bolinhos de chuva. Como eu disse, eu lembro da minha mãe, você que ainda tem pai e mãe, valoriza teu pai e tua mãe, porque eles não vão estar com a gente o tempo todo, não. E por que eu fiz esse bolinho de chuva? Porque a gente usa farinha de trigo. E que farinha que eu usei? A farinha Nordeste. Do Moinhos do Nordeste. Mas o que é que tem o Moinhos do Nordeste a ver com isso? Vou explicar já. Claro que é uma promoção, né? Se esse é um canal de promoção, ele não poderia falar de outra coisa. Então vamos ver como é que ela funciona? Essa é a promoção do Moinho do Nordeste. Você ganha todo dia com Moinho do Nordeste. São prêmios diários de 500 reais para fazer as suas compras. E mais 5 cozinhas dos sonhos no final da promoção. No valor de 10 mil reais cada uma. E você tem duas vezes mais chances de ganhar. Na compra de qualquer mistura para bolo de 400 gramas, massas, fermento químico ou biológico. E como funciona? Compre um produto Moinho do Nordeste. Cadastre o cupom fiscal no site. E saiba na hora se você for premiado. Os produtos participantes. São vários, pessoal. Ó, farinha de trigo. Praticamente toda a linha de farinha de trigo do Moinho do Nordeste. Tem fermento. Mistura para bolo. Para maiores detalhes. Acessem o site. Vamos ver um pouco do regulamento. O sorteio. A área de abrangência. É, tem um detalhe. Só vale para os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E o período de participação vai até o final do ano. Até o dia 29 de dezembro. Quem pode participar? Pessoas maiores de 18 anos. Que residam nesses estados que eu citei acima. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná ou São Paulo. E que tem um CPF válido. Em locais participantes, você pode adquirir os produtos em qualquer loja física ou virtual do comércio varejista brasileiro. Que vendam os produtos Moinho do Nordeste. É claro. Isso é óbvio, né pessoal? Então, no sorteio serão 5 cozinhas. É um cartão presente sem função de saque. Com validade de 6 meses. Com sugestão de uso para mobiliar a cozinha. Valor de 10 mil reais. São 5 prêmios. Vamos ver o vale-brinde. Mesmo período de participação até o dia 29 de dezembro. E são 100 cartões presentes. Sem a função saque. Com validade de 6 meses. Num total de 50 mil reais. E esse prêmio você já fica sabendo na hora do cadastro. Você cadastrou. Ele já vai dizer se você ganhou ou não. Se você ganhou. Vai vir essa mensagem aqui ó. E se você não ganhou. Vai vir essa outra, né? Que a gente já está acostumado. Mas isso aí. Existe o dia da caça e o dia do caçador. Então, vamos que vamos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para estar recebendo as nossas notificações. Dá um like se você gostou dessa promoção. O like é muito importante para o canal. E compartilha com os amigos. Ajuda o nosso canal a crescer. E vamos que vamos. Vamos que vamos que tem prêmio para todo mundo aqui nesse canal. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.